Música Ora, viva cordias, saudações, boa noite. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, no ar o Jornal da HAC TV. Vamos às notícias para esta noite de quarta-feira. Morreu o ex-presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karim Sao. Abdul Karim Sao, antigo presidente da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique, morreu na madrugada desta quarta-feira, 31 de março de 2021, vítima da doença. De acordo com fontes oficiais, o antigo presidente da Comissão Nacional estava internado num hospital privado em Maputo, onde acabou por perder a vida esta madrugada. Abdul Karim foi presidente da Comissão Nacional de Eleições entre 2013 e 2020, na sequência de uma candidatura apresentada pela Sociedade Civil, tendo sucedido no tato do cargo a João Leopoldo da Costa. O chefe Abdul Karim chegou a este cargo indicado pela Sociedade Civil, num processo de inclusão dos cidadãos não feriados aos partidos políticos, no processo da Constituição Democrática do nosso país. Recorda, portanto, o presidente moçambicano Felipe Nunes, numa mensagem em reação ao falecimento do ex-presidente da Comissão Nacional de Eleições. A sua capacidade de ponderação e a sua integridade, ditadas pela dedicação à causa da harmonização social, que escolheu seguir como líder religioso, fizeram com que os seus pares o escolhassem para os representados na Comissão Nacional de Eleições. E essa confiança foi refletida da forma isenta como dirigiu o órgão eleitoral, considera o chefe de Estado da nota publicada na sua página oficial do Facebook. O presidente da República refere ainda a que Abdul Karim foi um líder religioso destacado, com enfoca para os seus sermões, quer no pulpito, assim como na imprensa, que contribuíram ao soberaneiro para a harmonia dos crentes de várias religiões. Neste momento, o de dois, Felipe Nunes, dirige ainda os ensinos péssimos à família e à toda a comunidade religiosa do país. O chefe do Karim, o nordeste do Sao, foi nascido a 5 de agosto de 1970, em Maputo, fez a memorização do nombre croán na Zâmbia, tendo depois se beneficiado de uma bolsa de estudos em Medina, Arábia Saudita, onde fez a sua licenciatura em ciências do nombre croán. E em Nampula, o Conselho Islâmico, tanto ideálimos, lamentam a morte, a subida do chefe do carmoção, ocorrida de madrugada nesta quarta-feira, das unidades sanitárias da capital do país. De facto, recebemos a notícia da perda do chefe do Karim, com muita tristeza. E quando uma figura como esta, refiro-me de um alívio, quando morre, então é a única pessoa que o xaria diz que deixou uma lacuna. A morte de um alívio, em primeiro lugar, é uma lacuna para a sociedade, e não só como uma figura que nós conhecemos o que é que ele foi, e para o país, aquilo que ele desempenhou, mas, acima de tudo, o papel de álimo que ele era, e o papel de chefe. E nós, como colegas da área, como o Conselho de Álimos, e como outras organizações islâmicas, sentimos esta perda, e queremos endereçar, mais uma vez, à família do chefe, as nossas sentidas condolências, e também aconselhar a ter muita paciência, porque tudo, Allah subhanahu wa ta'ala, decretou, e nós não vamos falar, senão aquilo que agrada, Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala, orienta-nos, e ele nos diz, que, na verdade, nós iremos vos testar, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz que iremos vos testar com algo de medo, de fome, diminuição de riqueza, diminuição de produção, morte, tudo isto. A morte do chefe Abdul Karim, no ordem do céu, encontra-nos, num momento complicado, de forma repentina, e surpresa. É surpresa, não porque nós não esperamos este caminho, todos nós vamos saborear a morte, conforme aquilo que Allah nos fala, mas é sempre uma dor, é sempre uma grande tristeza, quando perdemos um irmão, perdemos um pai, perdemos um líder, no calibre do chefe Abdul Karim. o chefe, não só era nosso mais velho, nosso pai, nosso irmão, mas também era o nosso álimo, e a perda de um álimo é constrangedor para uma sociedade. quando se perde um álimo, estamos a ser retirados um favor, que é o conhecimento, que é o ensinamento da nossa religião. Então, nós como organização, o Conselho Islâmico, estamos tristes, porque perdemos um grande quadro, perdemos um grande álimo, que tanto partilhou os seus conhecimentos, os seus ensinamentos do DIN conosco, e acima de tudo, também deixa um vazio na comunidade musulmana, deixa um vazio na nossa comunidade moçambicana. Para aquelas duas organizações, o chefe Abdul Karim Sal deixa um legado importante, que deve ser preservado, não só pela comunidade islâmica, mas toda a sociedade moçambicana. São textos de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala disse, dá boa nova aos pacientes. Quem estão esses pacientes? São aqueles que, quando lhes atinge um infortúnio, uma infelicidade, a primeira coisa que eles fazem, eles voltam para lá dizendo, que na verdade nós viemos de Allah, e para Allah subhanahu wa ta'ala retornaremos. Este é o caminho que todos nós iremos seguir, todos nós, tarde ou cedo, vamos ter que saborear a morte, porque ela é infalível, e Allah subhanahu wa ta'ala já decretou esta morte para nós, ao nos criar, e Ele disse, toda a alma irá saborear a morte, todo ser humano, seja Ele quem for, aquilo que é, independentemente do seu estatuto social, independentemente daquilo que Ele ocupa na sociedade, seja Ele governante, governado, pobre, rico, escravo, livre, homem, mulher, criança, adulto, todos irão saborear a morte. Então nós, de facto, recebemos esta mensagem de falecimento do nosso chefe com muita tristeza, e não só foi uma perda para Moçambique, como também uma perda a nível internacional. Nós sabemos que o chefe era uma pessoa de renome internacional, e eu mesmo recebi muitas mensagens de condolências a partir de fora mesmo do país, com professores, professores doutores, até reitores de universidades lá de fora. Então recebemos esta mensagem de condolência, e a nos aconselhar a termos muita paciência, e a fazerem doar para que Allah subhanahu wa ta'ala o conceda o melhor lugar do Jannah. Então nós também, mais uma vez, queremos demonstrar a nossa solidariedade com a família, e dizer que todos nós muçulmanos deste país, não só, todo o povo moçambicano, está neste momento de luto, porque o chefe, para além de ser um álimo, para além de ser chefe, também já dirigiu uma instituição muito importante neste país, que é a Comissão Nacional de Eleições, e isso tudo indica aquilo que era a posição dele na sociedade. O que nós temos que fazer neste momento é pedir a Allah que perdoe as suas falhas, e conceda o perdão e ele poder estar bem onde ele neste momento Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe guardar. O chefe é uma pessoa muito conhecida e participou em várias atividades do DIN no nosso país, e isto é de lamentar e simplesmente pacientar, porque este é o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, pacientarmos e fazermos muito doar para ele, para que Allah subhanahu wa ta'ala aceite as suas boas ações e faça com que elas sejam companheiros dele no Cabur, e no dia do Qiyama tenha um sucesso e Allah lhe conceda o Jeanette. Segundo informações em nosso poder, o Chefe Abdul Karim Sal, ex-presidente da Comissão Nacional de Eleições, estava internado no Instituto do Curação e Cor, devido a uma infeição congênita pulmonar grave, doença que já tinha sido diagnosticado há um bom tempo, mas sem necessidade de grande intervenção. Já em casa, o quadro clínico do Chefe Abdul Karim voltou a se agravar e a família contactou o Milk Park Hospital de Joanesburgo, na África do Sul, para evacuação. O Hospital Sul-Africano pediu uma caução de 2,5 milhões de randes, cerca de 10 milhões de meticais, para cobrir os custos de uma ambulância aérea e internamento urgente. Está a ver o Jornal da Noite, da RAC-TV. As ruas Massingir, Coamba e Francisco Matanjo, cujas obras de pavimentação iniciaram no passado dia 10 de mês de fevereiro, do ano em curso, cujo término está previsto para o dia 1 de maio, se encontram a passos largos para a sua conclusão. Quando falta cerca de um mês para a sua entrega, a obra já foi executada em mais de 70%. As obras estão a correr mesmo a um bom ritmo. Podemos partilhar isso com a comunidade e com os munícipes, de que o esforço está a ser feito, está a se trabalhar a todo gás. Temos a obra aqui dos ferroviários, a rua de Coamba, Massingir e a continuação de Massingir em um ritmo de 80%, porque temos quase concluído isto e ainda temos um período de um mês para o prazo final, porque a programação era de três meses até o dia 1 de maio, teríamos entregue isso. Mas a obra vai a um bom ritmo, antes mesmo da data prevista, teremos já concluída com os prazos prometidos. Assim como as outras obras que estão a decorrer no município de Nampula, estão num bom ritmo. Segundo dados operados no terreno, as ruas Massingir e Coamba já foram concluídas e restam 40 metros da rua Francisco Matanz e melhoramento de passeios para a finalização e entrega daquelas obras de pavimentação. Porque a aposta do município pavimentar não só ruas dentro da cidade, mas como as que fazem a ligação das periferias, como vimos nas últimas duas obras. Iniciada nos princípios de fevereiro passado, as obras têm cerca de 520 metros de comprimento e 8 de largura. O primeiro lote de asfaltagem da estrada que liga a zona de cimento e o bairro de Mareira, na cidade de Nampula, poderá terminar em agosto próximo, período acordado entre o Conselho Municipal e a ZAC Construções, segundo garantia do fiscal residente da obra. O projeto contempla a construção da ponte sobre o rio Namiau. Tiveram início a 10 de março, num investimento de cerca de 29 milhões de meticais. Foi já concluído o processo de demolição de uma das maiores pontes que fazia a ligação entre a cidade e algumas zonas residenciais e infraestruturas públicas e privadas localizadas em Mareira, devendo arrancar na próxima semana a segunda fase com atenções centradas no cumprimento dos prazos. Já arrancamos com os trabalhos, mas neste momento estamos com o processo de demolição da estrutura existente, que é a ponte anterior, e o plano é de construir uma nova ponte com melhor estrutura. Então, neste momento, estamos mesmo nesta fase de demolição. E provavelmente, a partir da próxima semana, começamos já com as fundações da nova estrutura. Orçadas em cerca de 29 milhões de meticais, as obras tiveram início no passado dia 10 de março e com a duração de seis meses, período no qual a empresa promete entregar uma infraestrutura de qualidade. Acredito que, quanto à qualidade da obra, ainda vamos ver. Mas está previsto, estamos com uma equipe técnica forte e a empresa também garante. Garante todo o material que vai ser usado cá serão ensaiados e só serão aplicados após o resultado. Então, isto é para garantir a qualidade da obra. Técnicos não cruzam os braços no sentido de ver os seus compromissos devidamente assumidos para o bem dos munícipes de Nampula e dos bairros de Mareira e Mutauanha em particular. Motociclistas exigem das autoridades linhadas ao setor das estradas e dos transportes a criação de mecanismos para a garantia do processo, portanto, travessia, na ponta que faz ligação entre a cidade de Nampula, Universidade de Lúrio e o Hospital Geral de Mareira. Atravessar a pé ou de motorizada neste local virou uma grande ginástica, conforme documentam as imagens captadas pela nossa equipe de reportagem esta quarta-feira. Por mim, gostaria de uma ajuda do Ossa, que nos colocassem pelo menos uma ponteca aqui para poder a gente pelo menos minimizar com o nosso caminho. Embora que não temos bom desvio, mas vai nos aguentar com uma pequena ponteca. Atravessamos da maneira, tem que descer cliente dali e depois a gente subir e nos encontrar lá em cima. Isso aí nos ajuda a pessoas que nós levamos doente e precisamos de passar e queimamos tempo aqui. A travessia aqui, para a nossa parte, está muito negativa. Sim, sim. O que gostaríamos era de que os empreendedores, pelo menos, fazerem uma porção em que podemos, pelo menos, deslocarmos com os nossos produtos. Porque o que está a acontecer é que é uma via muito importante. Então, o que podia fazer é de ir primeiro por uma via em que o caminho, pelo menos, certo. Porque aqui costumamos cairmos, nós somos taxistas, costumamos cairmos com o nosso cimento. Então, primeiro, podia haver uma via, pelo menos, para transitarmos para os nossos trabalhos. Estamos a atravessar a mesma maneira, como está a ver, sim. Assim, para levar cliente para lá em cima, é preciso levar lá, chegar a poder vencer e para poder passar. E os funcionários chegam no serviço atrasado. Messias Luciano, fiscal residente da obra, reconhece o problema, mas afirma não haver outra alternativa, alegando terem sido criados alguns meios alternativos a todos os utentes da estrada. Era impossível de não existir esse tipo de problema, mas tentamos criar condições de eles atravessarem à vontade, os peões, assim como os mototaxistas ou sei lá, os motoqueiros, nesse caso. Criamos condições, porque até que em condições normais, eles nem deviam passar aqui. Nós já criamos uma outra via alternativa, em que eles não estão a querer passar por lá. Então, nós vimos a reclamação deles e criamos condições de abrir esta parte, que é para poderem atravessar. Mas como é um rio, então é impossível passar ali, senão teríamos que construir uma pequena ponte para os peões. Então, como não podemos fazer isso, então criamos pequena condição, que é para eles também não ficarem limitados. Enquanto não se tomam medidas, a travessia vai se tornando complicada, sobretudo quando o rio aumenta de caudal. Está completa a informação pelo Jornal da Noite da HAC TV. Confira já a seguir-se a palestra do Cheikh Abdul Karimussal. Portanto, terá feito esta palestra em vida com o tema Os últimos momentos do ser humano no mundo, que é a vida de janez ao Cheikh Abdul Karimussal. Boa noite, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, até a próxima, inshallah. Boa noite, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, até a próxima, inshallahamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, até a próxima.